Música É isso mesmo, deixa ele pegar meu ponto que agora vai, daquele jeito ele vai gravar aqui, ó Música Imagem 3, 2, 1, Rimas em 3, 2, 1, bato no cara que acha que é pa mas não, pa Você acha que você é o caragol mas agora o cara vai te preocupar Senta ligado parceiro, hoje você rima nada, até porque pra mim você no máximo não é o clorinca Pra mim isso é piada, 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 é o nevada, nevada que acha que é bom mas você não rima nada Nego, pra mim você é um vendido, não é compreendido, a diferença é que eu fui procurado e você foi oferecido Eu não fui oferecido, você sabe que eu mato improviso, depois de eu matar e tampar sua cara eu botar é bem mais foragido Você tá falando da nevada, mas por isso que eu fico puto, sou nevada, tinha nada, me conhece e sai no lucro Toma caralho É dessa forma que eu digo, sabe meu mano, sentou na pancada, toda vez que eu faço de uma minhas frutas são mais elaboradas É por isso eu tô na vista, eu não gosto de racista, sabe por tal que eu sou nevada, que eu sou assassino frio e calculista Cê pensa em lucrar, só que essas vidas aqui que tem pra salvar, isso você não viu, eu em notas casamento A diferença é que dá de senha no jogo com o tempo Mano, eu não quero lucrar, você tá querendo ganhar, calma, calma, Carol com cá, não tá na hora de lacrar Por isso que eu vou matando, cê não tem fé, ao lado de sapateado, pois seu vulgo tá no meu pé Você acha mesmo que eu sou a Carol com cá, nego, cê tá enfrentando um moleque que veio de barulho, sou Kairos com cá Você tá ligado que eu vim te matar, parceiro, cê não é meu fã, até porque é o roteiro de Jordan Pino Eu sou um preto infiltrado na clã, você é um preto infiltrado na clã, eu que criei a minha clã Eu tô no trap, você falando de AK, eu sou o Kair Black, do que é fora, sabe? Toma fatality, bem na sua cara, você sabe que eu sou de uma fudida Sabe por que que eu sou o Kair Black fazendo dinheiro em vida bandida? Ah, em vida bandida, em vida bandida Você acha que cê faz seu dinheiro, só que sua mente já tá corrompida Esquece essas notas, parceiro, olha pra dentro das linhas Hoje em dia cê era o Kair Black, mas antigamente cê era o Caveirinha Hoje eu sou o Kair Black, antigamente eu era o Caveirinha Hoje eu sou o Cisnei Negro, antes eram o Tio Patinhas É por isso que eu faço meu rap, sempre mando o Tio Composição Todos nós somos um pecamão, pois dia a dia tem evolução Vocês escutaram as rimas? Muita atenção que eu vi, hein? Então vamos votar, cada um vota em um só, com vontade Da forma que aconteceu Atenção às votações Atenção à votação Barulho para as rimas de Kairos Diferentemente, barulho para as rimas de Black Panther Para confirmar, para não sair com vontade É o Kairos É o Black Panther Black Panther 1x0, mas nada está perdido, família Porque tudo que vai Volta! Você já sabe, você está aqui até agora, você já sabe Vem com nós, com a mão pro alto quebrado Daquele jeitão Joga a mão pro alto, família Estamos na semifinal, só tem mais duas batalhas Faz valer a pena, caralho 3, 2, 1 Não precisa dançar comigo, não precisa gritar Você está ligado, que eu já estou matando Ok, você sabe que eu estou semifinal Só vai ser agora, você não dá rima Eu faço minha pistola e você sabe reggaetão É por isso que eu sou inteligente Porque você é o Rodrigo Foro Depois eu dou um tiro no chão Você dança na minha Ou dança na minha frente fraco Você é opaco Por isso mesmo, minha lírica é virtude Toda vez que eu tenho rima no mano Eu tenho fé, também tenho atitude Por isso que eu faço minha rima Eu já vi que sua rima foi falsa Você vai dançar na minha frente Porque ganha de mim é um sonho Você não sou balsa Ah, eu não danço balsa Eu só olho pra sua cara que é falsa Quando não fosse um verdadeiro A verdade realça Sou o Rodrigo Foro Pra mim você não viu isso não Dança gatinho, dança gatinho Ruge leão, ruge leão Você tá entendendo? Não, eu mando na selva E pra mim você é um pretinho igual eu Que entende das trevas Mas o que você vai fazer Você vai falar que eu não sou rei Que eu golei na leste e ganhei Tem certeza que eu me coroei O leão pra mim é cuzão Nessa terra das aroas Porque quem tá saindo pra casa é a leoa Você já vai perder pro MC da galera Ser amigo da onça e inimigo do Pantera Inimigo do Pantera O inimigo número um Aquele que bate em você E depois no flash você pode dar um zoom Eu não sou inimigo do Pantera Não entendeu que eu não tô no bridge Eu tô no beat Não sou inimigo do Pantera Pois respeito minhas origens Você respeita as origens Por isso que você é leão Você é ruge Só que eu sou o gringo da favela Me chama até de Zumfuler Eu não sei se você pega do NBB Sei que você não sequela Sabe por que que eu sou o Zumfuler? Porque eu pendurei seu nome na tabela Você pendurou Meu nome na tabela Sou o Shakir Onil Negro, eu derrubo ela Você que não entendeu Porque eu vim do Xeotamba e vim do Barro Eu sou o gringo da favela Gringo da favela Ela é o que? Rodrigo Garro Cala sua boca, sua gima é de toca Todas suas perguntas já são lógicas Você falou que derruba a tabela Mas minha tabela, ela é pediótica Mesmo que é de que são trava Você sabe que o rap eu fiz Minha tabela é pediótica Porque seu rap não vale raiz Tá bélica Alguém já jogou uma coisa que seria Tá bélica Sem maldade A sua rima, ela não é bélica Nem o Bélihan Você não entendeu que eu trouxe argumento Não é tabela periódica Os policiais sempre me chamaram de elemento Terceiro 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 A voz do povo é a voz de Deus Terceiro round Que começa Ih, banheguinho Os últimos olhos de água Caramba, eu perdi Todo mundo com a mão Você começa de novo É, eu Segura aí, DJ Aderna Mão É, eu tô ouvindo Ae, vocês pedindo a terceiro round A porreca Essa marquinha Eu tenho certeza Mas aí É, eu tô com a mão pra tudo Você tá com a mão pra tudo Grita pra cima, família Tá tendo uma parte Enflor, uma parte Em rimar Lá É, eu tô com a mão A gente precisa Da parte de vocês Grita mais Acredita, acredita Joga a mão pro Altey E aí, DJ Ader Tudo no seu nome, parceiro Paraguinho É, jogamos? Vai virar, vai virar Vai virar Esperou É, quem quer puxar o grito Pra chegar junto Alguém vai puxar o grito Oh, 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 oh Ye, 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 ah Ye, 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 ah Ah, 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 ah Né, né Nego, eu bato no cara Enquanto o Aderson tá abatida Você vai entender o que eu te bato, nego Sua missão suicida Falei que era um rodo de carro Fiz o gol na batida E vou esbocar o Black Panther Na frente da Fiel Torcida É, Fiel Torcida Por isso que eu mato esse cara Sem ser pessoal eu fui cruel Sabe por que que eu sou gavião? Porque eu sempre fui fiel É por isso que você vai perder Então você para Bato o Falta igual o Rodrigo Carro e canta igual cigarra Canta igual cigarra Mas você não tá na briga Você canta igual cigarra E eu trampo igual formiga Você não entendeu? Eu sou o MC completo Cigarra, eu sou vendida Vai se fuder, seu inseto Vai se fuder, seu inseto Então você que é gênio Eles tão perguntando Miserável é um gênio Se ama essa cultura Como a minha favela ama Joga a mão pro alto Eu te matei na Genkidama E essa que é inovadora Eu já vi essa rima Uma, duas Vou dar pra professora Porque você não entendeu Que você não fez o free A sua Genkidama É com a energia do guri Que tem uma bota Nem teve sentido Falou do guri do nada É por isso que eu te mato Com a minha rima Quem tem calada Você nunca tem rima Você tomou no cu Porque eu sou um coco negro Espancando o Madibu Quem disse que eu sou um Madibu Só em donação Isso que não teve sentido Vocês prestaram atenção Eu falei do guri Você copiou igual um fã Você falou de Dragon Ball Mas copiou com o Sharingan Não copiei com o Sharingan Você sabe que agora eu vou dizer Você falou do guri Quer ganhar Devolve a carreira lá pro JP Essa que é a forma Você não entende É por isso que você se prepara Você falou de guri Só que sou o Pantera Eu não ganho curia Eu te ganho com o cara Olá do João Olá do Fred do Pleno Olá do João Devolve a carreira pro J Se você devolve a sua Pro Tubarão Eu não ganho da praia Você quer que eu encaixe no beat Você é o piote do piote É do Samuel Você é do Grafite Eu sou do Tubarão Eu sou do litoral sul Eu sou do litoral norte Nesse instante Você não conhece Da minha quebrada Eu sou o único representante É por isso que eu Faço freestyle na saga cidade Chega aqui De onde eu vim O Perno preto O Rico é desafiar a gravidade O Perno preto O Perno preto É verdade É verdade Eu sou docei É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo É palmas 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 Merece Essa aqui vai ser a decisão Pra saber quem é o último finalista Certo Então Muita atenção na votação Presta atenção Um voto só Vita com vontade E vamos nessa Atenção Atenção Barulho para um sonho Com vontade Barulho para as rimas De Cairos Diferentemente Barulho para as rimas De Black Panther Cairos para a grande final Muito barulho para Black Panther Diferentemente Para a grande finalista